É, é questão de tirar retrato, qualquer tipo de foto, é simples, mas um foto sem história, ele não tem vida. Todas as fotos que a gente fizer, mas dentro da cultura, vende, crie uma história para depois chegar no retrato. Aí fica bonito, a pessoa vai ver a história e vê o foto, porque só vê um foto, é normal ver um foto, é igual meu caixão. Eu tenho meu caixão aí, o povo pode ver o caixão, é sim meu caixão, mas ele tem uma história de cultura, de raiz, de mais de 50 anos atrás, tem uma história desse caixão. Quando eu vou filmar esse caixão dentro com uma mortalha, eu vou ter a história todinha para contar. Tenho fé em Deus que um dia chegue um aqui, um repórter, e faça esse trabalho aqui para mim, para eu morrer contente. É minha valência, porque eu nasci na cultura, na cultura eu me criei, vivo na cultura e na cultura eu morrerei.